Agora é debate por aqui com o Dr. Osmar de Oliveira, Alex Miller, Dr. Osmar de Oliveira, meu ídolo. O Dr. Osmar tá bonzinho com você, viu? Só você quer falar. Olha só, Alex Miller, nosso Ulisses Costa, Denilson Show, eu gosto de ver meus companheiros de trabalho, Amanda, não é bom? O romantismo, Everton Guimarães, que eu adoro, de paixão, beijão pra ele, ó. Até BH esse beijo chega. Por que você não manda beijo pra mim? Agora é o seguinte, antes de mais nada, eu quero mostrar pesquisa, não pipoco não, ó, pesquisa. Vai votando, banho.com.br barra jogo aberto. São Paulo vai se classificar pra Libertadores 2014? Sim, 67%. Doutor Osmar, a confiança tricolor paulista está em alta, doutor. Pode desespero do senhor. Voltou e rapidamente o Jason. E o gritinho, põe o gritinho pro Denilson. Uau, de novo. Tá moinhando o que você está, estão comentando na rua aí do senhor. Tá moinhando o que você está. Agora eu queria relembrar, como em pouco tempo, um clube com a tradição de São Paulo pode estar na crise, no rebaixamento e, de repente, quase lá, no paraíso. Era uma vez um gigante do futebol brasileiro, afundado em uma crise dentro e fora de campo. Agora, na mesma coisa, oлетou, um gringo com a tradição de São Paulo. Em pouco mais de meio ano, derrotas para os principais rivais Dois técnicos demitidos, um interino, jejum de vitórias que chegou a 14 partidas Oito derrotas consecutivas e o rebaixamento no Brasileirão parecia inevitável A zona de rebaixamento vira uma realidade? É uma realidade, temos que lutar para sair dela o mais breve possível E encarar esse campeonato brasileiro, tem campeonatos que você joga para ganhar Tem campeonatos que você joga para se salvar, esse tem que jogar para se salvar É, mas um cara mudou o rumo do São Paulo em 2013, Muricy Ramalho Antes dele, três treinadores dirigiram a equipe no Brasileirão Ney Franco comandou o time em cinco jogos, com duas vitórias, dois empates e uma derrota Aproveitamento de 53% A queda se deu mais por conta do ambiente tumultuado E ainda pelas derrotas nos mata-matas decisivos da Libertadores, da Recopa e do Paulistão O Interino Milton Cruz fez duas partidas e perdeu as duas, 0% de aproveitamento Depois veio Paulo Altoori, 12 jogos no Brasileirão com 6 derrotas, 4 empates e apenas 2 vitórias Aproveitamento de 27% dos pontos E por fim, Muricy Ramalho Até agora foram 12 jogos no Brasileirão, 8 vitórias, 1 empate e apenas 3 derrotas O aproveitamento é de quase 70% E a vida do São Paulo mudou da água para o vinho De provável rebaixado a candidato a Libertadores Não tanto pelo Brasileirão Afinal, apesar das últimas grandes apresentações do time no campeonato A exemplo dos 2x0 para cima do Cruzeiro em Minas Restam apenas 6 rodadas E as chances do tricolor de garantir a vaga no torneio continental Segundo o matemático, se resumem a 4% Já pela Copa Sul americana, tudo está em aberto Depois do empate em casa na primeira partida contra a Universidade Católica do Chile O time de Muricy fora de casa fez uma daquelas partidas épicas No final, 4x3 O resultado que garantiu a equipe nas quartas de final da competição Mas além disso, o que também chamou a atenção foi a apresentação simplesmente fantástica de Rogério Ceni Talvez a melhor da carreira Impressionante Pela impressão que você teve no campo, foi a melhor atuação que você já teve na sua vida? Não sei, foi Ela tem importância pelo fato de você ultrapassar uma fase de campeonato Mas teve outras grandes atuações na carreira Claro, cada um lembra sempre daquelas mais importantes e normalmente as mais recentes Foram pelo menos 6 verdadeiros milagres E ele fez a torcida se esquecer daquela série de 4 pênaltis perdidos de maneira consecutiva Diante do Bayern de Munique, da Portuguesa e do Criciúma Lembrando, claro, da cobrança diante de Cássio Que impediu que o São Paulo de Muricy vencesse mais uma no Brasileirão Lá vai Rogério, lá vai Rogério Atenção, faz ou não faz Pra fora Pra fora O Cássio tocou de ponta de dedo no cantinho Dá uma olhada só, o Cássio voltou pra fora O São Paulo não fez o gol O São Paulo não fez o gol O herói é o Cássio O Cássio tocou de ponta de dedo A gente tem no Brasil, a gente tem um pouco de mania de esquecer o que os caras fizeram Às vezes o cara de um jogo, por exemplo, contra o Corinthians E as pessoas querem esquecer tudo o que ele fez Não é correto, né? Então, ele ainda continua sendo os melhores do Brasil Mas o grande destaque da equipe ficou por conta do ataque Na ausência de Luiz Fabiano, o Aloysio assumiu a posição E foram seis gols nas últimas três partidas Dois deles bem bonitos naquela partida contra a Universidade Católica, no Chile Antes disso, ele também balançou a rede na vitória por 1x0 sobre o Bahia, na Fonte Nova E no último domingo, a vítima do boi bandido foi o Internacional Três gols contra o Colorado Que garantiram mais uma vitória do tricolor fora de casa Três a dois Além de Aloysio, com o Murice e outros nomes do São Paulo, antes apagados, voltaram a brilhar Ganso, por exemplo, vem mostrando uma impressionante evolução De reserva, contestado, se tornou o titular absoluto Somando o Brasileirão e a Copa Sul-Americana, agora já são seis assistências E aquele golaço contra o Náutico no Morumbi Por que o São Paulo está melhorando? Acho que a equipe encontrou uma forma de jogar e está conseguindo fazer os gols na hora certa Além de Ganso, a Demilson também vem aparecendo bem E alguns já acham, inclusive, que o jovem atacante deve ser o titular no lugar de Luiz Fabiano Que, apesar de ter ficado de fora das últimas seis partidas do São Paulo Conta com a confiança de Murici e, portanto, estará de volta ao time amanhã contra o Atlético Nacional de Medellín E é só do fabuloso mesmo, em boa fase, que Murici precisa para mudar definitivamente o rumo do São Paulo em 2013 Sumiu Esse não precisa provar mais nada para ninguém, Murici Ramalho Agora a pergunta é a seguinte Nessa saída da penúria, não é? O São Paulo está aliviado, como o Murici define dessa maneira De repente você tem uma dupla que está dando certo A Demilson e a Luísio Se entrosaram, conseguiram trazer bons resultados para o São Paulo É justo que o Luiz Fabiano volte e seja titular? Doutor Osmar Júlio Toda hora você pergunta só para o doutor, meu Ele acabou de chegar, deixa eu falar com ele, você já falou Nossa, que grosso Vai, 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 vai dormir com essa hoje aí, pai Toma Toma Vai, doutor Bom, depende muito do critério do treinador Neste momento, se você olhar o São Paulo jogar Esses dois que estão no ataque estão resolvendo Então, teoricamente, o Luiz Fabiano não teria lugar Se isso acontecesse em um time dirigido pelo Tite, por exemplo Que ele fala toda hora, que tem que ver o momento de cada um Essa seria a opinião Mas eu acho, para mim, que o Luiz Fabiano, aconteça o que acontecer Em qualquer time do Brasil, ele é titular Em qualquer time do Brasil? Qualquer time do Brasil Até no Corinthians? Até no Corinthians, claro Principalmente O senhor trocaria o Guerreiro pelo Luiz Fabiano? Não, não trocaria Ah, então E o Pato, doutor? Seja honesto Também não, não troco Mas você falou que ele é titular em qualquer time Isso não está sendo coerente Não, espera um pouquinho O Corinthians tem centro-avante hoje? Guerreiro que está machucado Então, foi operado O Corinthians não tem Então o Luiz Fabiano tem lugar lá? Tem O Santos tem centro-avante? E o Thiago Ribeiro que está machucado? Tem centro-avante? O único que você pode falar Tem um centro-avante que está rendendo É o Hernani Não, tem Gilberto na portuguesa Tem Hernani Tem o Ederson Não é bem um centro-avante Tem o Allan Kardec Tem o Allan Kardec na Série B Não, não, não Não, não está na Série A Mas espera aí Não dá para comparar essa gente com o Luiz Fabiano Quem está resolvendo é o Bruno Rangel da Chapecoense O Palmeiras está mais na Série A do que muito time É o artilheiro Do Brasil 27 gols O Palmeiras está na Série A muito mais do que muito time aí Ixi É Abre o olho Agora, o Luiz Fabiano, ele falou uma coisa legal hoje na coletiva Que a gente mostrou ao vivo aqui Ele disse o seguinte O Muricy combinou comigo O que ele combinou, ele cumpriu Então amanhã eu quero entrar e arrebentar Boa, Renata E o que que é? Boa, Renata Você viu isso? É nisso que eu queria dizer Quando o doutor estava falando nessa questão, perdão Do momento Também é a confiança Se o Muricy foi sincero com ele Se o Muricy cumpriu com uma palavra Ao mesmo tempo aumenta a responsabilidade do Luiz Fabiano Ao mesmo tempo O Muricy não disse que não ia priorizar a Sul-Americana? O jogo de amanhã é Sul-Americana O Luiz Fabiano volta no jogo de Sul-Americana Não sei se ele vai jogar com o time totalmente titular No Brasileirão Mas é uma oportunidade pro Luiz Fabiano Luiz Fabiano amanhã Por mais que o cara seja experiente Ele vai deitar hoje Pensando Amanhã eu tenho que arrebentar Agora eu pergunto, Luiz No lugar do Aloysio Pois é Não sei Não, não Aí é que tá Eu acho que não Eu acho que é no lugar do Ademilson Eu acho que a batata vai passar pro Juvenil Que é o Ademilson Ademilson vai sair Pergunta Como é que você tira Independentemente de poupar ou não Como é que você tira o cara Que faz três gols Numa só partida Contra um grande time como o Internacional Bom, é o seguinte A situação do Muricy Ela é muito legal Muito boa O Luiz Fabiano volta como titular Que é o titular dele Acabou O Ademilson vai pro banco E olha a opção Papai Que ele cria Ai, gente Como opção de banco Pra mudar o jogo Fica com o Ademilson Que é um grande jogador Que tá num grande momento Então pra mim o Luiz Fabiano Volta como titular Joga o Aloysio Ao lado do Luiz Fabiano O Ademilson fica no banco Como opção E é um menino E o Luiz Fabiano vai entrar Você tá falando pra sua americana Ou tá falando pro brasileiro Ou contra a portuguesa O Muricy é um cara Muito factual No que ele tem De entendimento de futebol Ele valoriza o titular dele O Luiz Fabiano machucou Vai voltar Ele é o titular E vai ter que Aquilo que você pedia No início do programa aqui Que você falou em off pra gente Ou seja O cara tem que provar No decorrer de um campeonato todo Que ele tem condição de jogo Se o Fabiano Ele vai ganhar Se o Fabiano O Fabiano tem muito mais Que um campeonato Tem história no São Paulo É história O Fabiano jogando mal Agora Na quarta-feira Final de semana Continua É titular O Muricy vai dar 3, 4, 5 Mas o Aloysio Não era o banco dele Mas pode jogar ao lado O Aloysio Era, né doutor Era O Aloysio tem uma característica Como é que ele vai deixar O Aloysio no banco, gente O Aloysio tem uma característica Que pode botar de fora Isso eu já falei Já há 3 meses Dois meses atrás O São Paulo vai pra Libertadores Eu já sabia 66% dos nossos participantes Da pesquisa Acredito que o São Paulo Vai pra Libertadores E você Everton Guimarães Tá quietinho Tá só escutando Você acha que o São Paulo Chega na Libertadores Boa tarde Everton Existe um grande clube Na cidade Beijo pra você Minha irmã Ganada Tchau 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 Obrigado.